Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui, iniciando um novo ano, nos reencontrando e cumprimentar também o pessoal da sala de lá, que está assistindo pelo telão. Obrigado a vocês também pela presença. E quando me propuseram vir aqui e fazer a primeira palestra do ano, eu falei, eu acho interessante, eu vou, porque vocês que frequentam a Quarta Nobre, é evidente que devem ter percebido que eu tenho me afastado demais, devido a inúmeras viagens, compromissos e reuniões e representação, até mesmo aqui dentro da capital. A maioria dos eventos são 18, 19 horas, 20 horas, então ocupa e eu acabo não tendo condições de comparecer. Fora as outras reuniões que eu tenho lá no litoral e, em especial, na minha cidade, na Praia Grande, onde eu também participo de algumas entidades as quais eu frequento e tenho que ter lá a minha presença. E, interessante, porque começando um novo ano, com um novo governo, nós estamos começando também uma nova gestão no Cresce e com uma expectativa muito grande de bastante trabalho, bastante envolvimento. Eu não vou citar nome dos colegas aqui presentes, agradecer, eu vejo que nós temos aqui muitas autoridades do Cresce, colegas que são delegados, seccionais, distritais, membros de comissões e grupos de trabalho, conselheiros, conselheiras que vieram aqui me prestigiar, agradeço a todos vocês, e eu não vou citar nome porque eu conheço a maioria do que aqui estão, então seria um relatório e não uma palestra, né? Mas, muitíssimo obrigado por essa demonstração de amizade, de carinho que fazem em ir aqui me ouvir. E quero agradecer também aos colegas que, pela TV Cresce, estão nos dando audiência através da internet. E, colegas, o tema da palestra é a importância do Cresce no mercado imobiliário. Eu sempre vejo os colegas empresários e aqueles colegas corretores de imóveis que, embora não sejam empresários, são autônomos, mas de grande atividade, muito distante do Cresce. distante, não participam, não comparecem nos eventos, por melhor que seja o evento, por mais expressivo, não aparecem e têm uma vida, assim, totalmente autônoma, voltada exclusivamente ao seu negócio. Eu não recrimino essas pessoas porque, afinal de contas, eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que está dentro do seu perfil. Mas o que nós não podemos separar é o Cresce da nossa atividade, porque, afinal de contas, nós exercemos uma profissão da intermediação imobiliária, nos seus diversos, nas suas diversas especialidades. Tem colega que faz locação residencial, outras locações industriais, outras locações corporativas, venda de imóveis usados, outros somente lançamentos, outros imóveis corporativos, imóveis industriais, rurais, enfim, outros trabalham como avaliadores, outros nem fazem avaliação particular, somente atuam como peritos judiciais. Então, é um leque imenso de atividades dentro da nossa profissão que requer uma atenção do Cresce muito grande. A atenção, em primeiro lugar, a fiscalização do exercício da atividade. E o Cresce fica numa situação muito delicada, porque nós fazemos o papel da atividade policial, digamos, o Cresce, ele tem que proporcionar à sociedade proteção frente aos maus profissionais eventualmente aqui inscritos. Esse é o papel. E aí fica muito difícil, por quê? As pessoas querem trabalhar e ganhar dinheiro, mas ele se esquece que quando buscou o seu requerimento de inscrição definitiva, ele assinou um documento concordando com normas e regras que são fixadas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, através de suas resoluções, as portarias do Cresce e, em especial, a nossa legislação. Nós temos a lei específica da atividade profissional e temos o Código Civil Brasileiro, a Constituição, enfim, toda uma coleção de leis que nós temos que estar submetidos a elas. E essas leis servem para quê? Servem para criar um ambiente igualitário, para que todos possam exercer a atividade profissional dentro dos limites dessa legislação, a fim de que ninguém possa levar vantagem acima de outros. São vantagens indevidas. E é claro que, normalmente, o ser humano tem essa condição de reparar mais nos erros alheios e esquecer um pouco os seus próprios erros. E qualquer um de nós, quando é flagrado numa situação em que está transgredindo alguma norma, a nossa tendência é ficar muito aborrecido, até porque não considerava que estaria transgredindo. Quando descobre que está transgredindo e não tem saída, aí a pessoa se revolta por ter sido descoberto. Como no trânsito, você está, de repente, faz uma conversão que é proibida e autuado. Você fica revoltado. Ah, mas eu não sabia que lá era proibido. Não importa, você sabe ou não sabe, tem que respeitar a sinalização. Desrespeitou. Tem aquele viaduto lá na Marginal, que é aquela alça de conversão, para poder pegar ali a Cruzeiro do Sul. Todo mundo é multado ali. Já foi, né? Bom, aqui eu acho que a maioria já deve ter sido multado lá. A pessoa entra direto, esquece que tem lá uma bruta numa placa, ainda com três lâmpadas piscando, mas mesmo assim a pessoa distraída entra e depois recebe a multa e fica bravo. E aí xinga o Detran, xinga tudo mais e tal, vai fazer o quê? E o Cresce, ele está aplicando a lei todos os dias. E quanto mais eficiente o Cresce fica, mais transgressões ele identifica. E ele vai, e aí os colegas ficam revoltados. E falam, olha, o Cresce só serve para multar, só serve para atrapalhar. Mas atrapalhar, por quê? Está atrapalhando o colega trabalhar de maneira errada. É o colega que está usando o nome fantasia, indevidamente, sem registro. O colega que vai lá, coloca a placa do lado da placa de outro colega, sem fazer a prévia notificação. Colega que vai lá, põe a placa por cima da placa do outro. Vai lá, tira a placa do outro, quebra, joga fora e põe a dele. Colega que trabalha sem estar devidamente autorizado pelo proprietário. Isso é uma falha muito comum. E tem muitas autuações por essa razão. O colega aceitar a incumbência sem estar autorizado por escrito, conforme determina a legislação. Aí o Cresce faz autuação, o colega fica uma onça. Mas eu vou ter que ter autorização, todo mundo vai, é a lei. Aí falam, poxa vida, por que aqui no Brasil as coisas são assim? Aí por que elogiam quando as coisas funcionam lá no exterior? Ah, funciona nos Estados Unidos, é uma beleza. Claro que todo mundo obedece às normas. Todo mundo obedece. Não tem como não obedecer. Se não obedecer, vai ter prejuízo. Ah, lá no Japão, a mesma coisa. O japonês não sai da linha. Vocês viram já, o oriental, ele é tão obediente que teve aquele acidente com aquela balsa lá, há dois anos atrás, mais ou menos, que os jovens morreram afogados, sentado no seu banco, porque veio uma ordem pelo alto-falante, para ninguém sair que o socorro ia resolver tudo. E eles ficaram sentadinhos até morrer. E o socorro não foi. Você vê que as pessoas estão disciplinadas. Agora, nós temos esse problema aqui, que é muito sério. Então, eu considero o papel do CRESC de uma importância fora do comum. Muito embora a nossa profissão tenha já 56 anos, em que foi criada a profissão, oficialmente, através de lei federal, 56 anos, eu ainda considero a nossa profissão em desenvolvimento, para chegarmos a uma consolidação, que não dá para prever quando vai ser, porque depende da ética de cada um. Eu vejo colegas muito revoltados com autoridades, pessoas aí de vida pública, que cometem irregularidades, e geram uma revolta fora do comum. Mas quando você vai lá e aponta o colega que ele errou, ele fica revoltado com quem está aplicando a lei, em vez de agradecer, que é uma oportunidade de aprender e desenvolver. Então, nós estamos ainda no desenvolvimento acadêmico da nossa atividade profissional. E o CRESC, sem dúvida nenhuma, que ele tem que ser de um rigor fora do comum, que é para fazer com que permaneça na profissão somente aqueles em que se submetem à legislação. E é um fato estranho, porque quando você faz uma autuação por nome fantasia, que seja, que é um dos assuntos mais evidentes agora no momento, é esse, nome fantasia. Então, você faz uma autuação por nome fantasia, o colega fala, pô, mas eu uso esse nome há 20 anos. Aí você fala, mas há 20 anos você está transgredindo a lei e está achando ruim? Você está tendo uma oportunidade para resolver sem ser autuado nada? Mesmo com 20 anos, você está declarando que você está cometendo uma irregularidade há 20 anos e você está tendo a oportunidade de regularizar e você não quer regularizar? Aí tem que autuar, para ele sentir o peso da legislação. Autua a primeira vez, a segunda vez já parte para o cancelamento da inscrição, que aí impede a pessoa de exercer a atividade. E é uma coisa impressionante, que para a nossa atividade ser respeitada e querida pela população, e acreditem no que eu vou falar para vocês, porque há 20 anos eu milito em entidades classistas e que cuidam do interesse dos profissionais e participo de reuniões nas mais diversas esferas, começando no município e terminando lá no governo federal, com autoridades de todos os níveis, com banqueiros. Então eu conheço bem a opinião da sociedade acerca da nossa atividade, do Cresce. Tem muita gente que pensa que o Cresce é só de corretor, que imobiliária não é aqui, que imobiliária é no Secovia, que no Cresce é só corretor. Eles pensam assim. Eu lembro um dia eu fui conversar com o Agnaldo Timóteo. Eu queria que o Agnaldo Timóteo viesse fazer uma palestra aqui em São Paulo. Era um projeto de lei que tinha lá na Câmara Municipal, que estava sendo debatido, e ele fazia parte da comissão. Eu falei, ah, vou ver se leva o Agnaldo Timóteo lá no Cresce para ele falar a respeito do assunto. Olha, ele demorou acho que uns dois meses para me atender. Aí ele me atendeu todo cheio de receio. Aí ele falou, bom, essa entidade de vocês fica ali na Vila Mariana, ali perto da rua Luiz Góes e tal. Eu falei, não, você está confundindo, lá é o Secovia. Ah, é o Secovia, é isso mesmo. Mas e daí, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então você vê as pessoas que pensam até que é a mesma coisa. E não é. É, mas as imobiliárias é lá, não é? Não. Todos que trabalham no mercado imobiliário estão no Cresce. E diga-se de passagem, o Cresce, aqui no estado de São Paulo, bom, no Brasil, não tem nenhuma outra entidade do mercado imobiliário maior do que o Cresce. O único maior do que o Cresce aqui no Brasil é o COFES, que reúne todos os conselhos regionais de corretores de imóveis. E aí nós vamos para 430 mil ativos. Então, no mundo, a maior instituição é a NAR. A National Association Realtors dos Estados Unidos. Em segundo lugar é o COFES. Agora aqui, no Brasil, a maior instituição do mercado imobiliário, mas sem dúvida nenhuma do mercado imobiliário, é o Cresce de São Paulo. Nós temos hoje quase 124 mil ativos e mais de 190 mil inscritos. E sem contar em 30 e tantas mil jurídicas que estão aqui inscritas e cerca de 8 a 10 mil estagiários, mais ou menos, é o que nós temos aqui. Então, é uma instituição enorme, poderosíssima, com número de formadores de opinião fora do comum, porque o corretor de imóveis, você não pega um corretor de imóveis que não converse. Todos nós conversamos muito o dia inteiro com muita gente de vários níveis sociais. Então, o corretor é muito conhecido e se faz conhecer e entende de inúmeras questões. Eu vejo aí, pela quarta nobre, as perguntas que são feitas a determinados palestrantes, que você fica imaginando de onde o colega foi tirar aquela pergunta, mas com uma capacidade fora do comum. Então, nós encontramos aqui no nosso meio pessoas altamente qualificadas e que conhecem inúmeros tipos de assuntos. Esse é o corretor. E aí, dentro da nossa sociedade, todas essas instituições das quais eu disse, o que é que eles esperam do corretor de imóveis? Uma postura ética, séria, honesta, é só. E é uma coisa tão interessante. Nós temos uma legislação que, digo para vocês, não há em nenhum outro lugar do mundo uma legislação para o corretor de imóveis tão boa quanto a legislação brasileira. Não há. Eu não conheço nenhum país. Portugal, que eu vou citar como exemplo, que é um país de língua portuguesa, né? E eu tive a oportunidade de visitá-los no ano... Acho que foi no ano de 2000, 2001, quando fez... Ah, foi 2000, nos 500 anos do descobrimento. Eu fui lá na Associação dos Corretores. Eu não era presidente aqui ainda, mas eu fui lá na associação com um grupo de colegas e eles, até hoje, não conseguiram uma lei para regulamentar a atividade profissional. Imagina. O Paraguai brigou aí a vida inteira para conseguir uma lei em 2010, que passou a valer em 2012, uma lei regulamentando a atividade da corretagem imobiliária, que tem quatro artigos apenas. Veja vocês. E a nossa lei é uma lei espetacular. Então, os europeus, eles têm uma inveja tremenda dos brasileiros pela lei que nós possuímos aqui. Na China, então, nem se fala. Eu recebi duas delegações de chineses, acompanhados de autoridades da China, lá no Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E eu é que fui destacado para poder atendê-los e discutir. Eles vieram aqui para copiar o modelo de controle das atividades profissionais, como é aqui no Brasil, os conselhos das diversas profissões. Então, como eu sou o coordenador do Fórum dos Conselhos Federais, foi agendado e eu os atendi lá no nosso fórum, explicando como é feito o registro e a fiscalização de cada uma das atividades profissionais aqui no Brasil. Eles vieram e depois voltaram no ano seguinte para complementar informações. Segundo eles, eles iam aplicá-la na China, o mesmo modelo brasileiro que eles consideravam o mais adequado. Então, se vocês... As informações que eu tive do mercado imobiliário chinês é uma carnificina, uma disputa, uma concorrência, usando a remuneração como motivo da captação do cliente. Então, eles chegam a aviltamento da remuneração, trabalham por qualquer trocado. Tal é a ferocidade daquele mercado. Veja, diferente do nosso, que tem usos e costumes que já estão sedimentados, que a sociedade já aceita e que nós aceitamos e nós impusemos ao longo dos anos e as boas práticas que tínhamos lá nos anos 60 e que nos distanciamos das mesmas por uma questão de concorrência, de deslealdade, de desonestidade de muitos colegas que ainda hoje tem aí na nossa profissão, é que trouxe essa situação de insegurança, tanto de parte do cliente para com o corretor e as imobiliárias, como do corretor para com os clientes. veja que ninguém confia em ninguém. É um mercado altamente complexo que tem questões que a gente não consegue explicar e você é atraído de uma forma assim, descarada, quando você menos espera, o cliente te passa para trás, o outro colega te passa para trás, comete irregularidades que estão lá previstas, penalidades pesadas no nosso Código de Ética. e assim ainda agem. E eu acredito que se o Cresce, se trabalha na aplicação da legislação, fazendo com que todos exerçam a atividade, obedecendo os mesmos parâmetros, seguindo a mesma linha, como a linha de flutuação flutuação de um casco no navio. Aquela linha tem que ser obedecida, senão o navio afunda. E nós temos que agir da mesma forma. A lei existe para isso, para que todos nós possamos trabalhar obedecendo os mesmos parâmetros. Eu não posso, digo para o meu cliente, aceitar o seu imóvel para fazer intermediação da venda ou locação, se o senhor não me assinar um contrato. Não, mas se eu tiver que assinar, eu não assino, eu vou embora. Aí o colega fala, puxa, eu vou perder o cliente. Não, então deixa, eu vou ver. Acabou, destruiu, isso é que acaba com a nossa profissão. Isso não deixa a nossa profissão se consolidar como uma profissão séria. Porque o cliente submete o profissional. E é uma coisa interessante, você quando vai no médico, o médico vai fazer o exame e vai lhe dar uma receita. E você vai tomar o remédio que o médico receitou, porque você quer sarar. Agora você fala, não, não vou tomar esse remédio, eu vou tomar outro. Por que que o cliente, quando você fala, tem que ser assim, ele não acata aquilo que você está falando? É porque a tua palavra não está tendo a credibilidade necessária para que ele possa fazer o que você está orientando. E essa falta de credibilidade vem da onde? Do desrespeito que um colega tem com outro que acaba refletindo na sociedade. Essa questão da placa, a questão de aceitar o imóvel sem autorização, de aceitar o imóvel para fazer a intermediação por valores que você tem certeza que não serão cabíveis. No nosso código de ética tem lá, bem claro, você não pode aceitar a incumbência daquilo que você não se sente capaz de resolver para o cliente. Ora, e como é que você aceita um imóvel para vender por um preço que ele não vale? Se você não vai fazer o negócio? É uma falta ético-disciplinar. E uma desonestidade porque você vai oferecer para alguém alguma coisa que não é a realidade do mercado. Imagina você oferecer um imóvel para um cliente que você não ofereceria para alguém da sua família. Ora, então onde é que está a minha ética? Onde é que está o meu Sérgio Moro que eu tanto admiro? Todo mundo bate palma. Onde é que está o meu Bolsonaro, o meu presidente que eu sou um homem sério, que eu faço as coisas conforme as lideranças nacionais que eu considero probas e íntegras estão exigindo dos demais da nação? Eu estou enquadrado dentro disso? Ou não? E aí, colegas, vem aquele ditado que eu costumo usar muito. A água que afunda o barco é a água que está dentro do barco. não é a água que está fora do barco, é a que está dentro do barco. Se vocês pegarem os nossos processos por facilitação de exercício da profissão, vocês vão ver que dentro dos escritórios imobiliários, seja de autônomos ou de jurídicas, é que está a maior geração de pseudo-corretores, o maior número de atuações é feito dentro de escritório imobiliário, onde tem lá um corretor que é o proprietário e então é o responsável técnico pela jurídica. O gerador do ilegal somos nós. Como é que a gente quer ver esse mercado bom, esse mercado favorável a todos nós, se nós não cuidamos daquilo que é nosso? eu costumo aqui ver e isto se repete muito, chega uma denúncia, o colega escreve assim, olha, esse cidadão era gerente de uma agência de banco aqui no meu bairro, ele aposentou, eu trouxe ele para o meu escritório para ele fazer o TTI e ser corretor, ele ficou aqui comigo um ano e não se inscreveu no TTI, aí eu dispensei ele, ele foi embora e levou o meu fichário, aí você fala, seu picareta é você que demorou um ano para denunciar, você estava cobertando o cara um ano dentro do seu escritório, aí você instaura o processo de exercício ilegal da profissão, porque você tem uma denúncia bem fundamentada, e aí depois no decorrer você abre um outro processo contra o denunciante, porque o que começa a aparecer no pseudo corretor de denúncia contra ele, vira uma loucura, e aí você vê a balbúrdia que o mercado funciona, ora, puxa vida, se nós temos a casa desarrumada desse jeito, como é que nós queremos ser bem vistos pela sociedade? então, eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer diariamente, o meu comportamento dentro desse mercado, como é que eu estou agindo, a cada uma das nossas ações, parar e pensar, chegar no fim do dia, para, pensa sobre aquilo que você fez durante aquele dia, se tiver coisa errada, corrija no dia seguinte, não coloque o dinheiro como meta, porque o dinheiro como meta na nossa atividade profissional, é tal qual cocaína para o viciado, dá aquele prazer naquele momento, usou a cocaína, está tudo bem, passou o efeito, vira uma desgraça, assim é o corretor, ganha dinheiro pelos atalhos da atividade, é, ganhei o dinheiro, gasta, acabou, não tem cliente, que ele não consegue formar uma carteira de clientes, valendo lembrar, que a nossa atividade é uma das atividades mais difíceis e complexas que existe na sociedade, vocês veem que são pouquíssimos os colegas bem sucedidos na vida, na atividade da corretagem imobiliária, porque ela é dificílima, e todo mundo pensa que é fácil demais, e não é, é uma das atividades mais difíceis que existe, e a única coisa que segura o corretor no mercado por anos e anos é a sua condição de seriedade e de honestidade, aquele que comete erros, ele nunca é recomendado por ninguém, ninguém o recomenda, ele é sempre uma pessoa mal falada, ele só consegue fazer negócio quando pega um desavisado, aí ele faz o negócio, ganha um dinheirinho, passa mais um tempo lá, fazendo as compras no mercado, pagando o celular, daqui a pouco não tem dinheiro para a condução, está com o celular desligado, e não tem mantimento para levar para casa, mas por quê? Porque ele desrespeitou o seu cliente, ele desrespeitou as normas, eu digo assim, se eu pego uma estrada e viajo dentro dos limites de velocidade impostos pela legislação, obedecendo a sinalização, a única possibilidade que tem de eu sofrer um acidente é se cair um avião em cima do meu carro, ou então atravessar um caminhão da pista contrária e bater em mim, porque senão não vai acontecer, jamais vai acontecer um acidente, porque a sinalização, ela traz tudo dentro de um limite de segurança tranquilo, a mesma coisa é na nossa atividade, ora, a legislação, se ela for seguida, o colega que segue a legislação, ele vai se destacar no meio dos demais, porque ele vai aparecer, eu faço parte de uma instituição do Rotary Club, tem colega rotariano aqui? Aí, tem? não, é sempre, Hã? Aí. Parabéns. É, eu estou vendo. Sabe que o Rotary, ele foi criado em 1905, se não me falha a memória, por Paul Harris, lá na cidade de Chicago, era a cidade mais violenta e desonesta dos Estados Unidos. A cidade onde o banditismo mandava, a falta de ética, a desonestidade, o desrespeito, era uma coisa fora do comum. Ninguém respeitava ninguém, o que importava era ganhar dinheiro e levar vantagem uns sobre os outros. O Paul Harris reuniu-se com mais três outros profissionais e fizeram um pacto de agir com seriedade e honestidade. Imagina, dentro de um meio de bandidos daquele, não é? já na segunda reunião teve um cara que não voltou. Era um dos comerciantes de carvão, me parece, ou de açougueiro. Sei que um profissional já não foi na segunda reunião, mas deu tão certo, eles estabeleceram um código de ética que não iriam romper jamais, que eles começaram a se destacar na sociedade, todo mundo fazer negócio com eles, e aí chamou atenção das autoridades, que grupo de gente, o que esse pessoal está fazendo para ganhar tanto dinheiro de repente, assim? Já ficou todo mundo desconfiado. Foi aí que o Rotary tornou-se um clube de serviço que resolveram, então, resolveram um dos graves problemas de Chicago, que era a construção de um banheiro público na praça principal, era uma grande necessidade que tinha em Chicago e o Rotary Internacional para demonstrar que seus objetivos eram objetivos de interesse público e que de benfeitorias para a sociedade, que era um clube de serviços, foi lá e fez aquele banheiro que existe até hoje e que fez um sucesso tremendo e aí passaram a aceitar os rotarianos e daqui a pouco cresceu aquilo de tal forma que virou uma loucura, todo mundo queria ser rotariano, porque ia bem nas suas atividades, porque seguiam um código de ética e vejam vocês, o Cresce tem um código de ética que eu digo para vocês, é uma peça jurídica, filosófica, social do mais alto valor, é impressionante quando a gente pega o código de ética do Cresce e lê item por item, aí ele tem uma primeira parte que diz a respeito das suas obrigações perante o Cresce, tem uma segunda parte que diz respeito das suas obrigações perante os clientes e uma terceira parte que diz respeito as suas obrigações perante os seus colegas, olha que beleza, ele traz tudo arrumadinho e explica como é que nós temos que ser um com os outros, até a que ponto nós podemos comentar a respeito da atividade do colega, está tudo estabelecido, nós temos aqui processos éticos disciplinares que o colega chega, mas o Brasil é uma democracia, eu posso falar o que eu quiser, você pode falar o que você quiser na condição de corretor, nós não podemos falar aquilo que queremos, nós temos que falar aquilo que o nosso código de ética nos permite, porque lá nós temos limitações na forma de nos expressarmos publicamente na condição de corretor de imóveis, mas a maioria não lê, não estuda, se nós marcamos uma palestra para um debate do nosso código de ética, ah, isso que vaza todo mundo, você chega lá tem meia dúzia só, e vai pela amizade que tem um com o outro e tal, nem é pelo assunto, e no entanto, era uma questão para ser vista e revista todo mês, toda semana, se os corretores todos se identificassem com a sua credencial de corretor, você já pensou que maravilha seria a sociedade se habituar a ver isso daqui, quando ele for atendido por alguém que não possui esse documento, ele vai falar, puxa vida, você não é corretor, mas é, puxa, isso aqui é nosso, custa uma fortuna, dá um trabalho para conseguir e a gente consegue e não usa, não se identifica, e vocês já imaginaram se todos os colegas usassem, quantos documentos desses aqui estariam postos diariamente, publicamente, nos diversos setores da sociedade, levando o nome da nossa atividade profissional? Então, colegas, eu não quero me alongar demais, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a minha concepção do nosso futuro próximo, aqui no Cresce, nós temos desenvolvido várias frentes de trabalho, tanto no que diz respeito à informação acadêmica, no que diz respeito à organização dos cursos, metodologias das nossas palestras, meios de convocação e comunicação com os colegas, disponibilidade de ferramentas digitais para os colegas, é aperfeiçoamento do nosso portal imobiliário, as ferramentas que estarão disponibilizadas para a gestão de locação, controle de lançamentos, controle de loteamentos, controle de administração de condomínios, coisa que tantos colegas fazem, isso tudo vai ser automatizado através das ferramentas que o CRESC está desenvolvendo. E nós estamos trabalhando há tanto tempo em várias frentes nesse sentido, que eu acredito que agora nós vamos sentir um impacto muito grande, porque todas essas questões vão começar a aparecer. Eu equiparo mais ou menos aquela história que a gente recebe muito pela internet, a história do bambu chinês, que o bambu chinês, quando você planta a muda do bambu, ele tem lá um metro, planta, ele fica cinco anos sem cair as folhas e sem nascer folha nenhuma. E depois de cinco anos ele começa a desenvolver. E por quê? Porque nos primeiros cinco anos ele está consolidando as raízes e está se firmando no local e buscando meios de desenvolvimento. e a partir dali ele começa a crescer, desenvolver e aí vira uma maravilha. A mesma coisa eu vejo no Cresce. Nós fizemos um trabalho impressionante, monstruoso, de saneamento, conscientização, de trazer à sociedade uma visão diferente do corretor de imóveis, uma visão de respeito. Eu quero até, eu tenho um filme aqui dos convênios que foram assinados com os diversos órgãos públicos do estado de São Paulo para o estado de São Paulo e fora dele também, para as avaliações de patrimônio imobiliário de prefeituras e dessas instituições. Eu vou pedir para passar esse filme em seguida para vocês perceberem a grandiosidade desse trabalho e o prestígio do corretor como tem crescido no âmbito dessas autoridades e que com certeza vai se refletir na sociedade. Estamos cada vez mais nos aperfeiçoando no sentido da criação de cursos, palestras de altíssimo nível a fim de que os colegas corretores possam estar reciclando a sua capacidade técnica, relembrando aquilo que é necessário nesses cursos à distância que estão sendo disponibilizados através do Google. Então, tudo isso somado mais uma fiscalização eficiente, nós temos hoje 100 agentes fiscais todos muito bem treinados, equipados, a cada dia que passa nós estamos dando mais instrução, mais orientação, conscientizando esses funcionários do trabalho que tem que ser desenvolvido. O Cresce há cerca de cinco anos atrás, para nós termos uma inscrição definitiva definida, era qualquer coisa em torno de seis meses. Hoje, nós fazemos em duas semanas, a pessoa dá entrada no requerimento, está tudo certinho, em duas semanas ele já é chamado para receber a carteira. tal a eficiência que tem adquirido a nossa secretaria. É o nosso departamento de tecnologia, de informação, de TI, ele tem se desenvolvido de uma maneira fora do comum. Outro dia precisamos de análise de notificação de dívida ativa, 30 mil ARs para serem catalogados, distribuídos, organizados, ser um trabalho que demora pelo menos uns seis meses para fazer, você separar 30 mil ARs e verificar o que foi recebido, o que não foi ajuntado no processo. Foi feito através do nosso departamento de informática um desenvolvimento de um programa que em três dias foi feito todo esse trabalho de seis meses. Então, a eficiência está ficando impressionante, grande demais. Isso tudo vai poder ser transferido para os colegas. A assinatura digital que já está desenvolvida pelo Cresce, o nosso portal imobiliário e todos os documentos imobiliários poderão ser assinados digitalmente, não é o certificado digital, mas é uma assinatura digital do Cresce, que o Cresce garante que é da pessoa. Então, todos os negócios poderão ser feitos através dessa assinatura. Isso tudo está sendo desenvolvido. esse sistema das assinaturas nos foi cedido pelo Ministério do Planejamento há dois anos atrás. E nós estamos aqui há dois anos trabalhando nas adaptações para que ele possa nos atender aqui no Cresce. E agora está chegando ao ponto que isso tudo vai estar disponibilizado. Então, eu acredito que nós vamos ter um avanço muito grande. E com isso, nós vamos conseguir conter aqueles que agem de maneira irregular. popular, porque eu acho que a única forma que o Cresce tem para colaborar no mercado imobiliário é fazer com que um ambiente de seriedade, ética e honestidade esteja presente. Através do quê? De um trabalho de monitoramento muito bem feito, onde não se permita atitudes que não sejam sérias, honestas e éticas. Então, com isso, acho que nós temos muito a colaborar. E pelo fato de ser uma autarquia, de deter o poder de polícia e fazer a aplicação da legislação, nós temos tudo que é necessário. Então, eu acho que nós estamos assim a um passo muito curto de fazermos, conseguirmos, alcançarmos a consolidação da nossa atividade profissional, com o maior respeito pela sociedade. Eu vou pedir, Felipe, solta o filme a respeito das avaliações daquelas assinaturas. O Cresce de São Paulo tem firmado acordos de cooperação com diversas instituições públicas, autarquias e prefeituras. Com isso, os corretores de imóveis e avaliadores mercadológicos assumem voluntariamente um importante papel social à comunidade. eles emitem pareceres técnicos de avaliação de forma rápida e sem ônus às instituições. Os representantes das instituições e municípios parceiros destacam a importância desta parceria. Eu vejo com ótimos olhos essa parceria. Ela é um primeiro passo para uma parceria que deve ser aprofundada, ampliada ainda. Inicialmente, o foco são os prédios ocupados pela Defensoria Pública. Num segundo momento, aí o nosso objetivo é ampliar essa parceria que possa alcançar a população carente que é atendida pela Defensoria em demandas imobiliárias, que pode facilitar muito soluções extrajudiciais de conflitos e mesmo quando a demanda tem que ir para o judiciário, vai de maneira muito mais qualificada, com um parecer adequado à altura. acho que essa é uma parceria que envolve técnicos qualificados, envolve a atuação do Ministério Público, uma atuação que é voltada para a defesa da sociedade e com isso nós podemos fornecer com segurança, com qualidade, as perícias necessárias para a solução dos processos e dos procedimentos que todos estamos empenhados em resolver e encontrar a melhor solução. Esse convênio tem grande importância para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? e dentro desse processo o convênio com o Cresce tem uma representação de imensa importância, já que podemos contar com estas avaliações tão necessárias, isentas, que representam até um controle da própria atividade do Tribunal no sentido de que eventuais gastos que sejam necessários serão feitos nos limites de uma avaliação técnica, bem feita e com fundamento científico. A expertise sobre valores de mercado está com vocês. Então, de maneira que quando juntamos esses esforços, a cidade ganha porque aquilo que é feito pelas entidades que agora estamos estabelecendo este convênio é de fato de credibilidade. portanto, a cidade de São Paulo vai ganhar com essa parceria TCM e entidades conveniadas da área do ramo imobiliário. Palestramos uma boa parceria com o Cresce, parceria importante que vai possibilitar a prefeitura ter a avaliação dos imóveis que a prefeitura tem para locação, para leilão, feita por esses profissionais que fazem parte do Cresce e sem custo para a cidade. Então, vai ser muito importante porque nós vamos ter avaliações feitas de acordo com o valor de mercado, respeitadas as regras por profissionais competentes e libados e sem custo para a prefeitura dentro do princípio também de economicidade, que acho que norteia todas as administrações públicas do país atualmente. E nós firmamos esse acordo por conta da credibilidade. O maior ganho hoje é quando você encontra uma instituição com credibilidade. Bom, essa parceria com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e a Prefeitura de Ribeirão Preto é uma parceria positiva sobretudo pelo interesse público pelo qual ela vai portanto construir esse trabalho de levantamento dos imóveis da Prefeitura, quantificar os seus valores, o seu cadastramento para que nós possamos ter de uma maneira bastante clara e transparente quais são os imóveis do município, qual é o seu valor de mercado dentro daquilo que foi de interesse público. Fazer essa parceria e parcerias que já vêm dando certo por exemplo o Cresce com o TRT o Cresce com o Ministério Público com o TJ e agora a maior cidade do Estado de São Paulo tirando a capital fazendo esse convênio com certeza vai ser extremamente importante e mais do que isso a gente vai conseguir gerar mais ainda economia para o município atendendo princípio alguns princípios administrativos da administração pública como economicidade, legalidade, transparência e com certeza com a qualidade do trabalho de vocês a gente vai conseguir ter muito mais economia e profissionalidade. O Cresce como parceiro nos traz transparência e agilidade. Acho que o que nós estamos fazendo hoje é a história tendo o know-how dos nossos corretores para avalizar projetos importantes para o município e principalmente da veracidade e transparência. É uma parceria extremamente importante à medida que o governo hoje tem uma dificuldade na compra de gastos com aluguéis e hoje a meta é nós acharmos imóveis que consigam recepcionar esses órgãos públicos sem custo através dos permutos. Ninguém mais do que os corretores sabe os imóveis que estão disponíveis seja para venda para locação e agora nessa figura nova que se Deus quiser vai dar certo que é a permuta. nós precisamos de fazer avaliações patrimoniais de uma certa forma rotineiramente e a nossa aproximação com o Cresce deve-se não só à expertise do Cresce mas à seriedade e ao grande renome que o Cresce goza em relação a essa área de avaliação imobiliária. Esse trabalho é muito importante porque nós precisamos administrar melhor o bem público mas às vezes precisamos de elementos técnicos que nós não temos. Nós somos juízes colocados na administração de um tribunal de grande porte então é muito importante que a gente tenha essa parceria com o órgão dessa importância do Cresce com essa especialização de que o Cresce dispõe para nos dar esse elemento como eu disse para a gente poder administrar melhor o dinheiro público. O Cresce de São Paulo também firmou parcerias com outras entidades como o Tribunal de Justiça de São Paulo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo Conselho Regional de Educação Física de São Paulo Universidade de São Paulo e as Prefeituras Municipais de Arassariguama Cotia Birigui Jandira Itapevi Carapicuíba Boituva Osasco Vargem Grande Paulista Ilha Comprida Registro Santana de Parnaíba Pirapora do Bom Jesus Vinhedo Arassatuba Estância Turística de Avaré Jaguariuna e a Prefeitura de Salvador na Bahia. Os acordos de cooperação com Prefeituras e Instituições têm o principal objetivo de proporcionar transparência à administração pública em benefício da sociedade. Só a implantação na cabeça dessas autoridades da capacidade técnica e da seriedade do trabalho do corretor a gente consegue deixar uma semente que transforme essa sociedade. E por aí é que nós estamos buscando a trabalhar. E eu quero aqui de público deixar o agradecimento aos colegas que fazem parte do grupo de trabalho de avaliadores do Cresce e que tem feito esse voluntariado é que está dando todo esse resultado em todo o estado de São Paulo. Aqui quem é que faz parte desse grupo? Levanta a mão. Aí, tem bastante. Maravilha. Então, esse trabalho ele vai colocar o corretor na frente dos negócios. Agora, para o trabalho ser bem feito o que é que precisa? Um bom curso de avaliação um bom curso de perito judicial conhecer a lei conhecer as técnicas matemática financeira não é, Quintiliano? Está aqui o nosso professor e está a nossa professora Busnello também está ali professora de várias de vários temas na nossa atividade inclusive em universidades. Então, esse trabalho é que traz essa credibilidade. Nós temos inúmeros cursos que os colegas às vezes nem sabem que podem fazer à distância e cursos altamente valiosos que se tivesse que pagar por eles seria um preço altíssimo. Esse curso de avaliação que o Crest proporciona no Pro S ele aí é vendido a R$ 1.500 na praça e o nosso é ministrado gratuitamente do Rio Grande do Sul até o Amazonas e agora nós estamos ampliando ainda mais o acesso aos corretores de imóveis de todo o Brasil dessa carga acadêmica que nós temos aqui à disposição. O site do Crest tem hoje mais de 3 mil filmes sobre os mais diversos temas da nossa atividade profissional não há nenhuma universidade brasileira que tenha essa quantidade de filme disponível para a população como tem o Crest São Paulo isso quando cair ao conhecimento público é o que eu estou dizendo é o bambuzinho chinês nós estamos aí crescendo as nossas raízes na hora que a sociedade descobrir isso tudo vai ser um boom nós temos aí o filme a respeito dos cursos corretor de imóveis conheça todos os cursos que o Crest oferece para você gratuitamente em nossa plataforma de ensino à distância o PRO-S é o melhor curso no Brasil que aborda o assunto de avaliação imobiliária e permite o cadastro no CNAE o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários o curso de perito judicial ensina ao corretor sobre o relacionamento do perito com o judiciário bem como os prazos riscos e as formas de comunicação com o juiz para evitar que o corretor seja vítima de criminosos o curso de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ensina como se prevenir e como denunciar negociações suspeitas o curso como usar a HP 12C a famosa calculadora financeira ensina os principais cálculos financeiros inerentes às transações imobiliárias e o curso de fotografia imobiliária ensina técnicas fotográficas específicas para a fotografia de imóveis acesse nossos cursos através do site ead.cresce.org.br Aí, vocês veem a quantidade de curso e a qualidade desses cursos que o Cresce põe à disposição sabe o curso de perito judicial foi dito por peritos experientes que já fizeram inúmeros cursos aí pelo Brasil e foi considerado o melhor curso do Brasil esse curso de perito judicial do Cresce que é o melhor curso que tem veja que maravilha o curso de avaliação então nem se fala o PROES é um espetáculo e agora nós estamos com esse curso de prevenção a lavagem de dinheiro entendam bem é curso de prevenção a lavagem de dinheiro não é curso de lavagem de dinheiro se fosse lavagem ia ter uma audiência mas esse curso de prevenção a lavagem de dinheiro é um negócio muito sério se é tão sério que o presidente Jair Bolsonaro nomeou o juiz Sérgio Moro para cuidar do COAF e o COAF nós participamos do COAF eu estou lá há 10 anos eu não conheço ainda o novo presidente me parece chama-se Ronaldo cidadão lá do Paraná da Polícia Federal eu não pude estar lá no dia que ele foi visitar o COAF foi ele o Sérgio Moro eu não pude estar presente eu tinha que voltar para São Paulo imediatamente mas esse mês eu estarei lá para conhecê-los e eu quero dizer é um problema seríssimo essa questão que nós temos agora para resolver do dia 1 ao dia 31 de janeiro tem a declaração de inocorrência quem não comunicou nenhuma ocorrência de transação suspeita no ano de 2018 tem do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro tem que entrar no site do COFES e fazer a declaração de inocorrência e é coisa muito simples você entra lá nós estamos distribuindo um link que sai direto lá na página você nem precisa ficar navegando já vai direto na página você digita o seu CPF vai aparecer os dados e aí você vai apenas dar um clique num quadradinho lá não fiz nada não teve nenhuma operação pimba na mesma hora ele vai te mandar para o teu e-mail o comprovante de que você fez a declaração na última reunião do ano lá no COAF eu vi que uma declaração de não ocorrência não realizada por uma empresa de fomento mercantil a multa foi de 4 mil reais e a mínima e essa multa é devida a receita federal não é ao CRESC então se estejam atentos quem tem jurídica tem que fazer a declaração da jurídica e tem que fazer a declaração da pessoa física e se a gente quer um país bom um país ético esse país todos nós sonhamos que todos nós lutamos para que ele pudesse chegar a ter autoridades com disposição para fazer com que as coisas andem bem nós temos que estar aliados a esse programa não adianta querer que as coisas andem bem se nós também não colaborarmos e hoje todos nós por lei estamos obrigados a lei 9.613 de 1998 e a lei de lavagem de dinheiro todos nós estamos obrigados a ela não há como escapar se é corretor é então está submetido a lei tem que cumpri-la não adianta ser corretor e não cumprir isso daí prejudica toda a categoria e quando eu chego lá no COAF que eu peço as relações para ver quantos fizeram a declaração quantos estão pendentes a gente se aborrece porque tem um número grande de colegas que não se preocupam com isso aí você imagina chega lá o agente fiscal e dá uma multinha de 4 mil reais aí o Cresce é que não presta não é verdade o Cresce é que não presta o Cresce só prejudica mas é a aplicação da lei agora se o Cresce não aplica a lei o que o Ministério Público faz aplica a lei no presidente do Cresce é porque se eu não faço com que os agentes fiscais façam o trabalho que tem que ser feito quem vai responder por isso sou eu o Ministério Público vai cobrar do gestor porque o não cumprimento da lei e não tem como escapar e é bom que fique assim porque fica um país organizado as coisas ficam todas dentro do eixo bem colegas já eu falei uma hora já desculpe até tomar tanto tempo de vocês mas eu quero agradecer esta oportunidade que eu tive de poder trazer essa minha minha visão esse meu ponto de vista para um grupo tão grande como esse que está aqui presente e não só um grupo grande mas de colegas que tem interesse pela categoria que participam do Cresce que tem a sua liderança que pode multiplicar essas informações para que a gente possa transformar o Brasil num país melhor eu tenho um filho que mora no exterior um dos principais motivos foi quando ele foi mostrar um apartamento e o cliente não era um cliente era um assaltante e ele passou por momentos horríveis lá o cara armado uma loucura e ele ficou muito traumatizado com aquilo e acabou mudando para o exterior e vive bem e tem muito medo quando ele vem passear aqui ele fica numa preocupação e fica apavorado aquilo lá perturbou mesmo é uma coisa impressionante o que um marginal faz na vida de uma pessoa então tem um ditado aí muito popular que diz assim não mude do Brasil mude o Brasil isso é que nós temos que fazer cada um faz a tua parte nós como corretores de imóveis vamos mudar o país mudando as nossas atitudes como profissionais lendo mais o nosso código de ética fazendo com que a legislação seja aplicada aplicando a legislação e rechaçar qualquer tipo de desrespeito à legislação isso é que nós temos que fazer se nós apenas cumprirmos com o nosso código de ética com certeza absoluta num prazo muito curto de tempo nós estaremos respeitados pela sociedade como profissionais extremamente necessários para que a sociedade possa ir bem e a sociedade ainda não nos descobriu não nos descobriu eu acredito que com todo este aparato que o cresce forma nesse momento mais um comportamento ético e responsável de cada um de nós nós vamos conseguir consolidar essa visão a respeito da nossa profissão tá bom se vocês me permitirem tem ali parece que duas ou três perguntas que vieram pela internet só vamos responder então rapidamente Milton o STJ aprovou a venda de apartamentos pelas construtoras com o cresce como o cresce vai atuar nessa questão até porque o STJ não pode legislar não aprovou nada não isso foi a visão de um desembargador lá em Brasília que julgou uma uma ação apenas dizendo que a construtora poderia vender com o seu pessoal administrativo fazer a intermediação mas é uma decisão equivocada que evidentemente vai ser corrigido o COFES já está trabalhando nesse sentido e aquela decisão vale única e tão somente para as partes envolvidas naquele processo específico para mais ninguém e vale dizer ainda me parece Milton que não está valendo nem para as partes ainda exatamente nem para as partes ainda está valendo ainda não foram intimados da decisão não foram nem intimados da decisão então é um negócio que não tem nada a ver eu tenho recebido inúmeros e-mails em razão dessa decisão mas é uma decisão que vale lá para aquelas partes só mais nada não tem efeito erga-onis não estou falando que corretor é fogo você não é advogado mas gasta um latim mais uma pergunta o cresce o cresce o cresce poderia investir no portal imobiliário para se tornar o maior portal de referência imobiliária no Brasil precisa arrancar das mãos dos portais de anúncios de imóveis que prejudica e incentiva a concorrência desleal na nossa categoria precisamos ser o único portal imobiliário do Brasil e dentro dele somente corretores imobiliárias podem anunciar precisamos ser referência o portal imobiliário do cresce está sendo totalmente reformulado justamente para ser o maior portal imobiliário do país sem dúvida nenhuma já tem alguns estados brasileiros que aderiram ao nosso portal estão trabalhando conosco no desenvolvimento a empresa que está fazendo o desenvolvimento do nosso portal que havia nos prometido para entregar em agosto do ano passado não conseguiu transferiram para dezembro não conseguiram agora em janeiro vamos ver se a gente consegue essa nova versão do portal imobiliário que vai funcionar para todo o Brasil e eu acredito que deverá ser o maior portal imobiliário pelo fato de que a sociedade vai saber que ali é só pessoas que estão efetivamente habilitadas credenciadas para desenvolver o trabalho portanto de uma credibilidade muito grande e o único portal imobiliário .gov então isso daí vale muito em lugar nenhum do mundo tem um portal desse e outra coisa que eu considero também muito importante e colegas me escrevem aí eu não vou citar nome de portais mas o portal o portal de imóveis que aceita anúncio de proprietário e o corretor anuncia ainda tem a santa paciência tem a santa paciência você está alimentando uma fera que vai te engolir minha orelha está grande você imagina o portal aceita anúncio do proprietário e o colega corretor vai lá e tira dinheiro do bolso dele e paga para pôr o anúncio ajudar a manter aquilo para o proprietário também anunciar lá tem a santa paciência é falta de consciência é falta de união da categoria isto daí é um movimento que seria mais do que legítimo eu estava pensando outro dia olha só aonde vai a imaginação a greve dos caminhoneiros não há no Brasil um segundo inimigo daquela greve mais ferrenha do que eu eu achei aquela greve o fim da picada o cúmulo do absurdo a irresponsabilidade a desfaçatez porque todos os preços multiplicaram muitas vezes quando terminou a greve tudo aumentou o combustível principalmente combustível principalmente e outra coisa cada um tem sua atividade profissional cada um sabe as despesas que tem cada um sabe o que tem que investir cada um cobra aquilo que tem que cobrar para poder se manter e manter a sua atividade vamos nós corretores de imóveis agora fazer uma greve vamos parar uma estrada vamos parar uma estrada porque não estão nos prestigiando ou porque a nossa remuneração está baixa vão dar risada da gente vão dar risada por quê e nós não temos o direito de ganhar melhor nós não temos o direito de ter uma legislação mais forte então colegas precisa muito pensar disso daí demais porque a nossa atividade profissional precisa ser mais respeitada pela sociedade agora nós temos que nos fazer respeitar agora o caminhoneiro porque ele para ele prejudica todo mundo então através do prejuízo que ele traz ele ganha o prestígio vocês imaginam o CAD o CAD queria autuar o COFES o CRES em razão da nossa tabela que existia desde 1962 bom a tabela já existe há 70 anos ela passou a ser oficial em 1962 com a criação do CRES o CAD nós tivemos que fazer um acordo para não ser multado em multas milionárias fizemos o acordo o corretor cobra lá de acordo com o que ele achar a tabela é referencial aí vai o governo e faz uma tabela para os caminhoneiros os caminhoneiros são melhores do que nós eles são melhores do que nós o caminhoneiro é mais útil que o corretor de imóveis e agora vai lá para o Supremo e eles vão ganhar a tabela lá aí nós vamos ter que entrar com uma ação para poder ganhar a nossa tabela também é porque não e é capaz do CAD querer vir multar a gente vai multar lá os caminhoneiros agora multa o governo que criou a tabela e aí a gente tem que ter essa noção de responsabilidade com a nossa atividade também isso é muito sério deixar um pouco eu sou mais ou menos assim quando alguma coisa se desponta com uma maioria festejando eu normalmente eu me retraio e vou pensar melhor tem a uma um ditado que diz assim toda unanimidade é burra então quando a maioria corre atrás de um detalhe eu prefiro ficar do lado apreciando vendo porque já preocupa meu pai não sei onde ele leu isso algum de vocês aqui conheceram meu pai que ele vinha conhecer ele vinha aqui na palestra e tal e meu pai ele disse uma vez eu achei muito interessante nós seres humanos o homem individualmente é a imagem e semelhança de Deus é o homem agora o multidão é a figura do demônio mas você pega um gafanhoto você solta um gafanhoto numa plantação ele come o suficiente para encher a barriga dele ele para e sai voando vai embora voando ou pulando eu não sei muito bem como funciona a vida do gafanhoto mas você pega uma nuvem de gafanhoto e solta numa plantação ele come até morrer ele come até morrer então o comportamento da multidão é esse se você pega um torcedor de algum time de futebol eu não vou falar de time nenhum para não gerar aborrecimentos aqui não vou falar não vou falar até porque eu não torço para time nenhum eu sério eu tenho eu tenho uma admiração por uma escola de futebol que fica na Vila Belmiro lá em Santos mas é uma escola é um grupo de acadêmicos que dão aula de futebol pelo Brasil e o mundo não é não mas é isso vamos parar com essa conversa ele quer fazer a pergunta lá por favor desculpe boa noite a todos na palestra a gente está sempre aprendendo não é presidente e hoje eu aprendi algumas coisas que passam desapercebido uma delas é que eu vi o presidente com cachá e vi o meu colega Newton com um crachá com essa fita vermelha o crachá eu achei barba o que que veio na minha cabeça puxa você já imaginou se todos nós saíssemos com crachás quando fosse visitar prédios construtoras que eu visito e construtoras incorporadoras outras empresas de galpões locações acabaria colocando assim puxa essa pessoa está preparada para me atender claro esse é um ponto chave importante então eu pediria ao o senhor que distribuísse todas essas fitas vermelhas e até pensando num crachá individual de cada corretor e cada de um cada um de nós saíssemos para trabalhar com esse crachá concordo plenamente te garanto que cada cliente irá respeitar mais é esse o meu ponto de vista esse é o meu pedido presidente acatado acatado olha eu vou dizer para vocês eu viajo né eu tenho que semanalmente eu vou a Brasília e eu não tiro o meu crachá né e vocês tem que ver eu entro no avião assim fica todo mundo tentando ler o que está no crachá todo mundo lá no aeroporto eu estou aguardando em bar que eu passo tem gente que vem assim olhando tentando ler o que que está no crachá mas sem dúvida olha o crachá se todo mundo usasse essa carteira de regularidade esse cartão de regularidade profissional nossa mas seria uma diferença tão grande da visão da sociedade para com o corretor e dá uma credibilidade quando você entra na casa de uma família você está com o seu crachá aqui está demonstrando a sua condição de profissional né mas a maioria tem vergonha de usar não sei porquê estratégia de marketing eu acho que todos devem usar ele quer fazer uma pergunta oi presidente boa noite boa noite então o senhor colocou muito bem a questão de postura da ética da formação e a gente tem vindo aqui e outros acompanhados também pela internet sempre buscando informação conhecimento e capacitação para estar trabalhando no mercado e estar mostrando realmente um corretor um profissional então eu pergunto assim até o próprio colega falou do crachá da identificação do corretor então a gente pensar nessa marca a marca cresce hoje no mercado corretor a marca cresce então o que o cresce poderia fazer através até dos meios de comunicação para deixar essa marca mais forte para que exista mais credibilidade no mercado para buscar um corretor como foi dito para o colega para transformar a obrigatoriedade do nome do corretor do cresce na escritura ou numa intermediação eu acho que é uma coisa difícil mas não é impossível mas a gente tem que mostrar não a obrigatoriedade mas sim a necessidade do corretor estar presente sim e com relação a publicidade assim que o portal tiver definido aí nós vamos investir em publicidade na televisão bom colegas eu acho que nós podemos parar por aqui muita gente já está atrasado para seus compromissos e eu gostaria o seguinte tem uns dois ou três colegas que queriam tirar uma fotografia depois da palestra eu não tenho pressa nenhuma vou ficar aqui estou tranquilo e sossegado é meu único compromisso hoje é estar aqui com vocês e eu gostaria muito de tirar essa foto com cada um que se interessasse e espero que cada um que tirar a foto coloque no facebook para que a sociedade conheça ou cresce veja gente não é colocar a minha foto no facebook tira a tua foto mesmo põe lá no facebook põe com outro colega junto mostra que teve no cresce participando tudo mais tá bom gente é bom mas aqui com todos não tem jeito não cabe não dá não tem jeito mas olha eu quero agradecer agradecer a vocês a vocês todos me desculpem pela forma às vezes agressiva que eu falo mas eu quero dizer para vocês que estou aqui sempre dentro de uma condição de humildade e querendo aprender cada vez mais nunca querendo ser professor ou doutor sabe tudo eu quero apenas ser um colega mais de vocês e poder me dedicar a fazer esse trabalho com a ajuda de todos vocês tá bom muito obrigado pela atenção aplausos Obrigado.